E vira a volta no caso da morte misteriosa de duas crianças num suposto ritual macabro. Você de todo o Brasil que está chegando comigo, delegado, descobriu que testemunhas do caso da morte de duas crianças mentiram durante o depoimento para tirar a atenção do real motivo do crime. Cinco pessoas que estavam presas, duas foragidas foram liberadas pela justiça. O homem que coagiu testemunhas foi preso, mas há duas crianças estrangeiras mortas. E até agora não se sabe quem matou essas crianças. Põe no ar para o Brasil. Nada do que foi contado era verdade. Nenhuma das pessoas investigadas tinha um envolvimento com a morte das crianças em Novo Hamburgo. Conclusões a que o titular da Delegacia de Homicídios chegou depois que os até então suspeitos já estavam presos há mais de um mês. As testemunhas foram questionadas mais uma vez e confessaram. A gente ouviu então pessoas próximas, a gente já sabia algumas verdades, então a gente reinquiriu essa pessoa contrapondo vários pontos contraditórios do depoimento dela, até que chegou um determinado momento que a testemunha sabia, que nós já sabíamos que ela estava mentindo. E aí foi nesse momento que ela falou assim, olha, é tudo mentira. É tudo mentira. E quem contou para o senhor essa mentira? Nós questionamos. Quem contou a mentira foi fulano de tal. Nesse momento eu não vou declarar quem é para não atrapalhar o andamento da investigação. O caso começou a ser investigado em setembro do ano passado, quando os corpos das crianças foram encontrados em uma estrada de terra. Em dezembro, quando o delegado estava de férias e a delegacia era comandada pelo substituto, as três testemunhas apareceram com uma história quase cinematográfica e rica em detalhes sobre os acusados. A mentira de que eles teriam promovido um ritual se tornou a prova testemunhal da investigação, que pediu a prisão preventiva de sete pessoas. Cinco foram presas, duas ficaram foragidas. Na volta das férias, o delegado Baggio percebeu algo errado nos depoimentos. E com a confirmação, pediu com urgência a liberdade provisória dos inocentes. As pessoas ditas agora inocentes sofreram, foram presas indevidamente, foram publicamente expostas. A gente sabe que as famílias estão sofrendo por isso, porque eles estão sendo vistos como bandidos, mataram duas crianças e agora a investigação chega a um ponto em que isso não é verdade. Então foi uma exposição muito grave que essas pessoas sofreram. Ao confessarem as falsas testemunhas, acusaram a mesma pessoa de ter criado a história. A polícia montou uma operação e chegou até o homem, que confessou o crime. Disse que coagiu as três pessoas a contarem a versão detalhada aos investigadores em troca de dinheiro. O criminoso está preso por denúncia caluniosa e indução de testemunha em depoimento mentiroso. A polícia abriu inquérito para investigar os motivos que levaram o homem a mentir e se há envolvimento com a morte das crianças. As falsas testemunhas também devem ser responsabilizadas. A investigação sobre os corpos encontrados em setembro do ano passado volta a estaca zero. Com relação ao crime, que mataram e esquartejaram as crianças, nós voltamos ao ponto zero. Nós não temos nada que... não temos testemunha, não temos nada. Pode ser que ele tenha alguma ligação com o crime e estava colocando, por exemplo, uma cortina de fumaça para que a gente não enxergasse e a investigação fosse por outro lado. Isso será investigado, mas não tem nada disso no momento. Nada disso no momento. A motivação por que ele teria feito isso é um ponto da investigação que, nesse momento, a gente não pode revelar porque vai atrapalhar o andamento da investigação.